Música Por quem terão a nossa bandeira, a mulher brasileira também teve opinião Nós seremos enfermeiras e se for preciso manejamos o canhão Nós seremos enfermeiras e se for preciso manejamos o canhão Por quem terão a nossa bandeira, a mulher brasileira também teve opinião Nós seremos enfermeiras e se for preciso manejamos o canhão Nós seremos enfermeiras e se for preciso manejamos o canhão Não temos medo da fronta de ninguém, nossas mulheres iremos lutar também Cada brasileiro representa um fuzil Para defender a pátria amada Brasil Por quem terão a nossa bandeira, a mulher brasileira também teve opinião Nós seremos enfermeiras e se for preciso manejamos o canhão Nós seremos enfermeiras e se for preciso manejamos o canhão Não temos medo da fronta de ninguém, nossas mulheres iremos lutar também Cada brasileiro representa um fuzil Para defender a pátria amada Brasil Que cada brasileiro representa um fuzil Para defender a pátria amada Brasil Por quem terão a nossa bandeira, a mulher brasileira também teve opinião Nós seremos enfermeiras e se for preciso manejamos o canhão Nós seremos enfermeiras e se for preciso manejamos o canhão Nós seremos enfermeiras e se for preciso manejamos o canhão